Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar nossa leitura aqui, hoje, na força do orixá Exu, vou convidar você para participar do reiki. Se quiser participar, deixa seus dados completos nos comentários, tá? Nome completo ou iniciais. Eu dei o exemplo aqui das iniciais, tá? Se você chama Maria Silva, você coloca o M e o S, tá? Com a tua data de nascimento, sempre com a data. Quer incluir alguém querido para você? Mesma coisa, nome completo ou iniciais, sempre com a data. Pode incluir as crianças e pode incluir os bichinhos de estimação. Bichinhos de estimação, vocês colocam o nome e a espécie. Coloca o nome, se é um gato, se é um cachorro, tá? Se é um papagaio. E todas as noites vocês recebem a energia. Outra coisa, aqui, tá? No modo aberto, eu não faço envio para a casa de vocês. Quem quiser participar do envio do reiki para casa, isso está incluso lá na área de membros, tá? É um bônus lá e está no nível 1, que é o nível mais barato que tem. Então, se você quiser, toda sexta-feira, quem é membro vai começar a receber a limpeza na sua casa, certo? Vamos lá, então? Vamos ver o que que é churixá atrás para vocês no dia de hoje? Tenho duas opções aqui. A primeira, uma ponta de obsidiana, tá? E a segunda, uma ponta de quartzo azul. Façam suas escolhas. Se quiser, ouça as duas opções. Se quiser, escolhe uma para você, uma para uma pessoa querida. Não falei, lembrando em membros, né? Quem quiser fazer parte, será muito bem-vindo, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui, opção número 1. Quem escolheu a obsidiana? Para o eixo, salve suas forças. O que a gente tem aqui para quem escolheu a opção número 1? Vamos ver. Tirar uma energia aqui de um arcano maior. Ó. Energia da morte. Energia da transformação. Energia aqui de algo que, na verdade, já finalizou. Ou você precisa finalizar, né? Transformações profundas. Cortes que precisam ser feitos. E isso é quem tem que fazer é você. Isso não vem do externo, tá? E como eu sempre falo, gente. Estou ligando a fonte que não tinha ligado. Como eu sempre falo. Não necessariamente tem que ser negativo, tá? Algo já acabou na tua vida. Aí você precisa desapegar. A morte também traz um desapego. Certo? Momento de transição bem importante aqui na opção número 1. Vamos ver o que que o eixo traz para vocês. Entendam aí a morte também como uma certa regeneração, transformação. Uma metamorfose. Uma nova fase. Vamos lá. O que que o eixo traz? Hoje o vídeo vai sair tarde. Me perdoem. Opa. Olha, aqui vem muito foco em conquistas, tá? Eixo vem falando que o que você quer, sem dúvida alguma, você vai conquistar. Depois você vai ter o seu descanso merecido ainda, tá? Aqui tá bem voltado para o financeiro, tá? Mas pode ser qualquer outra conquista. Por que que ele vem com essa confirmação tão forte? Porque tem pessoas aí que estão pensando em desistir, mas ele fala, não desista, tá? De forma nenhuma. Eu vejo vocês aqui muito próximos a conquistar o que vocês querem e aqui ainda, vocês vão conquistar o que vocês querem e já vão emendar um outro projeto, tá? Nessa mesma área. Então, você, sei lá. Vamos supor que você quer conquistar um carro, tá? Você conquista esse carro. Não vejo, né? Tem muita gente aqui que não vai entrar em dívidas, né? Pode ser que você pague uma dívida também, tá? Mas vou dar a ideia do carro. Você quer conquistar um carro e você quer comprar uma moto. Você conquista o carro e você já começa esse planejamento. aguardar esse dinheiro a fazer aí os planos mesmo, tá? Para uma nova conquista. Então, vem uma conquista que abre porta para outras, tá? Para uma segunda opção, digamos assim, tá? Então, ele vem com a força aqui, né? Ele vem com a ideia de vocês não desistirem. Por isso, talvez, a morte, tá? Para vocês entenderem que este ciclo está chegando ao fim e vem como uma transformação bastante positiva e vocês estão abrindo ainda para um ciclo mais próspero, tá? E entendo a prosperidade como um todo na vida de vocês, como em todas as áreas, certo? Quem está trabalhando, gente, está se sentindo cansado, né? Está se sentindo, de certa forma, até desvalorizado. Pode ser que vocês estejam querendo desistir também, né? Eu vejo pessoas sobrecarregadas aqui, um pouco sobrecarregadas, mas isso é um pouquinho culpa tua, tá? Então, vem um puxãozinho de orelha aqui. Mas, Exu fala assim, o esforço que você está fazendo, a dedicação, a persistência, né? Muita gente ultrapassando aqui os próprios limites, né? Descobrindo novos limites, na verdade. Exu traz esse reconhecimento para vocês, tá? Onde você está, você vai ser reconhecido. E é muito interessante que algumas pessoas vão ser reconhecidas por uma pessoa que talvez seja muito exigente, tá? Então, você pode ter aí dentro do teu trabalho um gestor, um superior, uma pessoa que é bastante exigente que talvez ou você nunca tenha visto essa pessoa reconhecer ou elogiar ninguém ou isso é muito difícil de acontecer. Exu fala que vem, tá? Isso vai cair nas tuas mãos. Então, assim, o teu trabalho não é em vão. Este reconhecimento, né? Esta valorização do teu trabalho e perante as outras pessoas ainda, isso não é... Isso vai acontecer logo, tá? Tem algumas pessoas aqui que, inclusive, vão ter esse benefício, vão ter esse reconhecimento e vão... Sabe quando você encontra a paz, né? Você fala, fiz a coisa certa, estou no caminho certo, tudo que eu passei valeu a pena, tá? É bem isso que Exu está trazendo para vocês, certo? Exu traz aqui algumas pessoas com novas definições, né? Definindo novos objetivos na vida. Isso é muito importante. Parece que tudo isso que vai acontecer, pode ser por conta da carta da morte também, mas vocês realmente se recuperando, né? Esse quatro de espadas aqui que vai trazer essa transformação, vai trazer esse repouso para vocês. Uma espécie de recuperação vai fazer com que vocês planejem coisas novas, tá? Talvez vocês viessem aí meio que enroscando, né? Batendo cabeça, demora na conquista de qualquer coisa. Agora vocês parece que vão... Sabe quando você pega o traquejo, quando você entende qual é o caminho a seguir? É isso que Exu está trazendo, tá? Vamos ver o que mais. Tem o desentendimento em família, tá, gente? Só para que eu acabei... Muita informação, né? Acabei pulando ali. Mas Exu traz algum desentendimento em família, tá? Algum tipo de infelicidade, a gente pode falar, tá? Algumas pessoas têm que tomar um pouquinho de atenção que podem... A família pode passar a perna com relação a dinheiro, tá? Quem está disputando uma herança aqui também é a probabilidade que vocês consigam. Num tempo longo, mas vocês conseguem, tá? Vamos ver. Gente, tem um conforto. Eu tenho uma... Posso falar para alguns aqui que vocês se curam emocionalmente de alguma coisa, tá? Vocês se curam... É alguma coisa que incomodava vocês há muito tempo. Que vocês não viam a saída, que vocês não viam ali uma luz no fim do túnel. Talvez vocês lutavam, 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 né? Achavam que estavam curados e alguma coisa acontecia e tudo voltava à tona, tá? E daqui para frente vocês vão entender, tá? Que essa cura realmente vocês conseguiram fazer na vida de vocês, tá? Desculpem. É interessante, né? Traz um novo ar nessa parte emocional. O Exu está trazendo muita leveza para vocês. Muita leveza, tá? Aqui também, além dessa cura, eu vejo vocês tendo um pouquinho mais de esperança, né? Está um jogo muito esperançoso. Está um jogo muito positivo ainda assim. Tendo um pouquinho mais de foco aí no futuro. É vocês conseguindo olhar para o futuro e ver um futuro. Vocês readquirem talvez a fé. A confiança no melhor. A confiança de que coisas melhores podem e vão acontecer. Certo? Principalmente aqui quem está buscando, gente, relacionamentos afetivos. Melhorar o seu relacionamento. Às vezes você não se encontra, né? Não encontra um relacionamento. Por conta de traumas do passado. Isso é muito natural. Isso é muito comum. Só que tem uma coisa, né? Aqui eu vejo traumas de passado em relacionamentos. Eu vejo pessoas... Sabe? Aconteceu um fato, você está aguardando aquilo, né? Está remoendo, né? Como a gente fala. Mas tem essa abertura para você, né? Tem a carta da força aqui, que é uma carta que eu gosto muito. Porque ela sempre vai trazer um pouco... Pelo menos para mim aqui, né? Nesse... No meu ponto de vista, a força, ela traz a inteligência, é claro. Mas ela traz muito... Sabe o empoderamento, né? É uma agressividade, mas não ao pé da letra, assim, na palavra. É como se trouxesse um fortalecimento muito intenso para vocês, né? Tem cura de sentimentos aqui bem intensos. Outra coisa, né? Quem está buscando relacionamento e está muito tempo sozinho, aí sozinha... Às vezes, passa o tempo e cada vez é pior, né? Porque quando você fica muito tempo aí solteiro, solteira, você acaba sendo mais crítico, mais seletivo. Então, talvez seja um ponto que você tenha que romper, né? Tenha que saber se adaptar. Mesmo porque vem a carta da morte ali, né? Transformações profundas, intensas, mas que vocês vão ver que vale a pena, né? Não estou puxando essa morte como negativa, porque para mim ela não está saindo nada negativo aqui, certo? Aqui também, Exu fala para vocês o seguinte. Alguns fatos aconteceram dentro de relacionamentos que vocês ainda se colocam como vítimas, tá? É hora de sair desse papel, é hora de encerrar desse assunto, tá? Só este recado que ele traz. Ó, gente, lutas internas tão intensas, né? Tem coisas que vocês estão lutando tanto que nem estão se dando conta. Às vezes vive tão na guerra, tão no modo bélico, que não se dá conta, tá? Exu fala para vocês assim, tomem cuidado com a ansiedade, com altas expectativas, principalmente no que diz respeito a outras pessoas, tá? Não coloquem altas expectativas nas outras pessoas. Ah, fulano disse que vai me ajudar a comprar uma casa, tira isso da sua cabeça, tá? Fulano disse que, tá vendo que eu estou numa situação complicada, eu estou trabalhando, mas sei lá, eu cuido de fulano, eu gasto muito e diz que vai me dar a mesada todo mês. Não conte com isso, tá? Exu está falando muito dessa quebra de expectativa, para você não se machucar. Não vejo vocês contando muito aqui com os outros, vejo vocês contando com vocês. Ele aqui também, ele fala assim, muita gente vivendo na defensiva, tá? Qualquer coisa que fale para você, você tem uma desculpa. Então é hora de trabalhar isso profundamente também. Saiam da defensiva, tá? Aceitem. Ah, você não arrumou emprego? Ah não, porque era muito longe. Ah, então, você não foi fazer entrevista? Fui, mas o salário, eu queria ganhar 50 reais a mais, entendeu? Tudo aqui, tem muita gente lidando na defensiva. Aqui, gente, quem está na defensiva pode ser vocês, ou pode ser uma pessoa aí que convive com vocês, tá? Uma pessoa um pouquinho mais jovem. É uma pessoa, tudo essa pessoa tem uma desculpa. Tudo, absolutamente tudo. Ah, você não fez tal coisa. Ah, eu não fiz porque não deu, não deu tempo, né? Tudo tem uma desculpa. Então, é uma pessoa que precisa de um chacoalhão ou talvez, né? É o que eu falo, às vezes a gente tem que olhar no espelho e acabar se chacoalhando, tá? Falei pra vocês ali, né? De uma frustração, digamos assim. Aqui, para um grupo menor de pessoas, a gente pode vir uma proposta que envolve dinheiro, né? Isso pra mim tá muito voltado a uma proposta de emprego. Só que vem a tal história. Nem tudo que reluz é ouro. Então, toma bastante atenção com o tipo de proposta. Aqui, sabe aquela ideia de ganhos rápidos? Exu fala pra vocês abrirem o olho porque aqui tem alguma coisa estranha, tá? Ou a pessoa não vai te pagar, né? Ou realmente não existe essa ideia do ganho rápido. Ah, você vem trabalhar aqui por comissão. Ah, mas é facinho de vender, né? Não tem como. Você bate a meta em 300%. Mentira. Tá? Tudo que vier de proposta aqui, tudo que vier é muito fácil, né? Muito tranquilo. Exu fala pra você tomar cuidado, tá? Mesmo porque tá excelente pra quem quer empreender, tá? Mas eu vejo aqui vocês empreendendo sozinhos. É, gente. Limpezas emocionais profundas aqui. E é interessante que vocês conseguem soltar alguma coisa. Assim, tinha algumas pessoas que não queriam soltar puramente por estar ali agarrado no sofrimento, no tal do vitimismo, né? Mas aqui vocês vão entender que quando vocês soltam essa dor, a vida de vocês muda. A vida de vocês... Vocês saem aqui, gente, de um oito de copas, né? Que é uma carta de dor emocional, né? De introspecção, né? Muita gente se sentiu fracassada e vocês vão ver que vocês não são fracassados. Exu fala, vou sendo do fracasso ao sucesso, gente. Um oito de copas, vocês passam por um três de paus, que é uma carta de crescimento, é uma carta de expansão, tá? É uma carta que traz muitas oportunidades e vocês vão parar na imperatriz, né? Então, é... E chuva é muito forte aqui, gente. Hoje tá muito forte mesmo, tá? Então, isso que vocês estão passando, isso aqui pra mim é uma grande superação. E volto de novo àquela cartinha que eu falei lá atrás, que é a cartinha do empoderamento, tá? Aqui, gente... É, vem forte ainda pra mim uma presença espiritual, tá? É uma presença espiritual feminina, mas é uma presença espiritual sutil. É uma energia muito sutil, tá? A gente pode ser uma deusa, pode ser, não sei, uma santa, pode ser uma cigana, pode ser uma pombagira, mas é uma presença muito sutil, tá? É como se estivesse amparando você, como se você rezasse tanto pra espiritualidade, talvez sem direcionar isso pra ninguém. E essa entidade ampara você de alguma forma, tá? Que eu sinto que a espiritualidade, nesse momento, tá abraçando vocês, né? Principalmente ajudando a sair dessa condição emocional mais tensa, né? Tem muita energia aqui, como se eles mandassem pra vocês, né? Muita energia, muita... Muita força pra vocês seguirem em frente. Olha, finalizações aqui, tá? De situações onde vocês tinham muita dor, tá? Fim de uma ilusão. Fim de uma situação onde vocês não precisam se submeter a mais nada, não precisam se submeter a mais ninguém, tá? Então, algo que vocês... É interessante, né? Tá perfeitinho aqui, fechando a leitura de vocês, com a carta da morte. Então, algo que vocês não se submetem mais... E é muito importante que essa... É muito interessante que essa leitura, ela vem com essa renovação mesmo, né? Vem com atitudes que vocês tomam, né? Mas são atitudes pensadas, atitudes pensando em vocês, certo? Bom, Exu aqui também fala pra vocês assim... Eu tô sentindo um desequilíbrio aqui entre um casal que talvez seja financeiramente um pouquinho mais estabilizado, tá? Aqui pode dar uma briga, inclusive. E essa briga aqui é uma briga por conta de dinheiro mesmo, tá? Por que que isso tá saindo a leitura de vocês? Pode ser que você seja o casal aí mais estabilizado. E eu vejo talvez um lado do casal aí ou usando dinheiro pra alguma coisa bem importante, o outro não concorda, tá? Às vezes pode, inclusive, ajudar uma pessoa, mas ajudar porque uma pessoa realmente tá com problema, tá? E uma outra pessoa bastante apegada. Isso pode refletir em você, tá? Exu fala que quem ajuda essa pessoa e ajuda com vontade, ajuda de coração, esse dinheiro vai ser recuperado e vai ser recuperado em dobro ainda. Eu vejo alguém agindo aqui, assim, eu vou dar o dinheiro pra... Que tal pessoa consiga fazer uma cirurgia pra se curar, tá? Só que tem uma outra pessoa aqui que não vai gostar dessa situação. Então, por isso esse embate, você pode estar envolvida no meio disso, tá? Sei lá, pode ser você, seu marido, você e sua esposa, tá? Pode ser seus pais, pode ser um casal que é muito importante pra você. Mas tem esse desequilíbrio aqui, certo? E é isso, gente. Deixa eu tirar três cartinhas aqui pra gente finalizar. Uma divergência de opiniões muito grande aqui entre esse casal. É interessante, né? Porque aqui era um casal que parecia que antes se amava mais, se gostava mais, e agora tá bastante focada no financeiro. Vamos ver. Ó, você que tá na dúvida, né? Tem alguma coisa importante, alguma decisão importante pra tomar aí, principalmente dentro dos próximos três dias, né? A Exu fala de vocês no impasse. A resposta tá aí dentro, tá? Você tá procurando fora e a resposta está dentro de você. Para, faz aquele processinho rápido de meditação, silencia. Se precisar, a gente acende uma velinha, se conecta, né? Se você tiver uma imagem que você tenha bastante fé nessa entidade, num orixá, num santo, enfim, senta-se, concentre, que você vai receber a resposta, tá? Mas a resposta que você tá buscando aí está dentro de você, certo? Ele fala que você vai saber tomar o melhor caminho, a melhor decisão. Certo, pessoal? Então, é isso. Essa foi nossa opção. Número um. Exu, orixá, deu seu recado. Deixa eu tomar um golinho de água, que eu estou morta de calor. E vamos agora, opção número 2, quem escolheu aqui a ponta de quartzo azul. Vamos lá. Qual que é a energia que vai vibrar aqui? Ai, que linda, a energia da estrela. Eu gosto muito da estrela, ela fala pra vocês de limpezas também, tá? Banhos, são muito legais aí com a carta da estrela. Mas a estrela em si, o que ela traz pra vocês aqui? Ela traz uma nova energia, ela traz recomeço, tá? Ela traz renovação também. A estrela, gente, é uma carta que traz conexão. Tá? E, assim, lógico que pode ser uma conexão energética, espiritual. Mas fala da conexão de tudo que você quiser fazer, que você tiver que fazer aí, dentro dos próximos dias, certo? A estrela também é uma carta que direciona vocês pro futuro. E ela fala que vocês têm uma mente bem poderosa, que talvez não estejam usando, tá? Olha que interessante, gente. Aqui, ó, Exu abre, trazendo nosso espiritual fortíssimo. E aqui é como se trouxesse saber, eu vou usar um termo até estranho, mas... É como se fosse um empoderamento emocional. Sabe quando você consegue se fortalecer, ou você passa por uma situação que antes você passava e você agia de uma forma, e agora você aprende, né? A forma mais correta de agir, né? Alguém te magoa, alguém tem uma atitude estranha com você, você descobre que alguém tá escondendo alguma coisa. Talvez antes você ficasse triste, você fosse lá, chorasse, dois, três dias. Talvez isso te abalasse demais. E agora, Exu fala de você passando por uma situação, aqui parece que até uma provinha, sabe? Um teste, que você vai ver que a tua forma de ação vai agir. Vai mudar, desculpa. A tua forma de sentir também, tá? Lógico que pode ser algo que machuca, pode, mas você vai entender uma forma diferente de resolver essa situação, principalmente internamente, tá? Aqui, ó, tem uma revelação sim que vem à tona, tá? Vai mudar muita coisa. Não sei de onde é, tá? Mas alguma coisa, algum mistério, alguma coisa vai ser desvendada e vai mudar bastante. Isso tem ação de terceiros, isso não acontece ou porque você vai atrás, né? Ou porque você descobre sozinho aqui, tem uma ação de terceiros, tá? Espiritualmente falando, Exu também traz um recomeço, uma mudança na tua vida espiritual. E eu acredito que isso aqui não é pra todo mundo, tá? Ou você encontra um novo lugar, uma nova forma de trabalhar. Aqui mostra uma pessoa que talvez esteja entrando ou já está na tua vida, que está ajudando você a descobrir a espiritualidade de forma diferente. Inclusive, gente, de forma mais... Talvez sem muita regra, sabe? Sem muita ritualística. Tem gente que não é da ritualística, né? Tem gente que talvez não tenha foco e não sinta conexão, né? Por isso a Carta da Estrela. Faça o que você tem conexão, tá? Mas aqui tem uma nova forma de trabalhar a espiritualidade. Vem de forma, gente, extremamente intuitiva, tá? Muito intuitiva. Tem essa pessoa que ela é bem racional, uma pessoa bem sensata aí no teu caminho espiritual. Pode ser que você não tenha contato, pode ser que você ache um vídeo aqui, você encontra um canal aqui no YouTube que você... Sei lá, tem uma pessoa que fala de espiritualidade e você se conectou. E você está entendendo os toques que ela te dá, está usando algumas coisas e isso está funcionando para você. Você está vendo mudança. Exu fala que tem mais mudança para acontecer, tá? Tem um renascimento aí, muita gente revendo, né? Pontos da vida espiritual. Será que eu estou no caminho certo? Isso realmente está me fazendo bem? Ou eu estou fazendo isso, sei lá, eu vou na igreja por causa da família? Eu vou no terreiro por conta da minha prima, né? Então tem essa reavaliação aqui que é muito importante e tem um reinício, né? Dentro da tua vida espiritual. Vou falar para vocês que aqui é algo mais dinâmico, tá? Além de ser mais dinâmico, vai trazer mais crescimento para vocês espiritual, mas que sim, vai refletir na tua vida aqui. E vocês vão descobrir novos potenciais, tá? Novos potenciais dentro da área espiritual. Pode ser a conexão com novas religiões, né? Com novas... Novas não, né? Com diferentes, talvez, que você nunca tivesse ido atrás. Pode ser a conexão, sei lá, você não se conecta com orixás, você pode se conectar com deuses hindus, com mestres ascensionados. Tá? Mas tem muito a ideia da renovação aqui. E Exu fala muito da conexão, certo? Aqui também, tirando a ideia da espiritualidade, tem alguém que é um orientador. Eu estou vendo isso aqui muito na figura de um médico, de um psiquiatra. Tá? Quem está com algum tipo de problema aí, sei lá, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Vocês vão encontrar essa pessoa, é uma pessoa muito sensata, é uma pessoa que usa muito a razão, tá? Essa pessoa vai ajudar muita gente a encontrar um caminho de tratamento e, para muitos, um caminho de cura, certo? Aqui também, gente, tem uma lei do karma agindo para algumas pessoas, tá? A lei do karma aqui está agindo no emocional de alguém que é bastante ligado ao financeiro. Pode ser vocês? Pode. Mas pode ser alguém próximo aí, tá? Vamos ver o que mais. Olha, novamente, tá? Exu já veio avisando na leitura 1 e ele está avisando na leitura 2. Cuidado com algum tipo de proposta que alguém faz que, sei lá, vai mudar a tua vida, tá? Financeiramente falando. Aqui nós temos perdas, tá? Dei o exemplo na 1, vou usar o mesmo exemplo aqui. Alguém que fala assim, ai, vem trabalhar comigo, né? A gente trabalha com vendas, mas é facinho bater a meta. Eu bato 300% por mês, tá? É mentira. Então, cuidado. Às vezes vocês estão trocando o certo pelo duvidoso. O Exu fala para você ter bastante atenção, tá? Aqui é uma leitura que vem meio pesadinha com questão de enganos, tá? Infelizmente, eu vi muitas pessoas aqui que talvez já tenham fechado um contratinho, uma parceria com alguma pessoa, né? E essa ideia da perda financeira pode vir, tá? Muita gente perdendo o sono, inclusive, aqui por conta disso, tá? É uma situação que não vai se alongar muito, mas é alguma coisa que vai mexer muito com vocês. Assinou um contrato que é difícil de rescindir, tá? Então, quem ainda não passou por isso, prestem bastante atenção. Aqui, Exu traz para vocês também, gente, o seguinte. Ele fala que, né, a gente vem com a nossa maravilhosa carta da morte, mas ainda assim ela traz uma mudança positiva. Para quem não está nessa questão aí do emprego, né? Dessa proposta meio estranha, proposta que pode levar você aí para o buraco. Exu traz aqui mudança positiva mesmo, tá? Tem pessoas que vão entrar num ciclo de recuperação de perdas e aprender a não se iludir mais, tá? Aqui alguém, sabe aquelas pessoas que contavam com o dinheiro antes de prestar o serviço, antes de entregar o produto? Exu, aqui tem um amadurecimento financeiro para muitas pessoas, aprendendo como conduzir a própria vida. Tem bastante superação também de situações aí pesadas, de situações adversas, tá? Ainda assim, tomem cuidado aí, pelo menos pelos próximos dias, com o dinheiro, tá? Tomem cuidado com as negociações que vocês forem fazer, com o pagamento de faturas, ver se está pagando certinho, se não está pagando duplicado. Aqui pode ter algo que acaba te tirando o sono. Vocês resolvem, vocês resolvem, mas algo que, a princípio, mexe muito com vocês, tá? Quem está se sentindo desamparado, né? Desalentado, está em desalento, está em desalinho financeiramente, Exu fala que a situação vai mudar, tá? Fiquem sossegados, Exu fala que a situação de vocês vai melhorar, confia. Faz o teu e confia, tá bom? Vamos ver o que mais Exu traz. Ó, algumas pessoas tem um pequeno baque emocional aqui, mas o que que Exu fala? Por que que tem essa cutucadinha emocional? Tem pessoas que precisam, de uma vez por toda, aprender a trabalhar em grupo, tá? E assim, não vou dizer que você vai fazer isso até o fim da vida, mas é como se fosse uma missão pra você, né? Então, pode ser no teu grupo de trabalho, pode ser no teu grupo espiritual, no teu grupo de estudos, da faculdade, não sei. Pode ser uma associação do teu bairro. Mas Exu fala pra vocês, precisam aprender a trabalhar em grupo. E aprender a trabalhar não é fazer tudo, né? É a colaboração aqui, tá? Vem muito forte essa ideia do trabalho em grupo, certo? Aqui tem uma luta na justiça também, justiça, justiça, que não vai demorar pra se encerrar, tá? Eu vejo vocês saindo vitoriosos aqui. Eu vejo vocês ganhando. Só cuidado pra que o dinheiro não voe da mão de vocês. Mas aqui eu vejo vocês ganhando, tá? O engraçado é assim, algumas vezes as pessoas vão ganhar com valor considerável. Mas sabe quando você vê o valor na tua conta, você pega o dinheiro daí na tua mão e aquilo não te prende? Não sei porquê, não sei o que que vem de histórico disso, né? O que que tá por trás de tudo isso. Mas não vejo vocês felizes com esse dinheiro, certo? Aqui vem de muito conflito, né? Aqui parecem processos antigos com muito conflito, mexem muito no emocional de vocês. Mas o que importa é assim, tem o fim dessa situação, tá? Tem o fim desse processo aqui. Aqui a gente pode falar que um mês e meio, mais ou menos, isso tá resolvido, tá? Um mês e meio, vocês vão ter a resposta, a finalização. Mas não é aquela finalização quando eu falei que, ai, que gostoso. Talvez vocês sintam o conforto, né? Por finalizar o processo, mas talvez não é um dinheiro que vai te gratificar, tá? Pode ser uma quantia também que, não sei, seja irrisória vai hoje em dia, tá bom? Bom, vamos ver o que mais que Exu traz pra vocês. Ó, eu sei que vocês ficam bravos, né? Mas assim, gente, Exu vem falando da necessidade de algumas pessoas controlar os instintos. Principalmente aquele rompante, né? Alguma coisa aconteceu, você não gostou, você pá, você explode, né? E é muito instantâneo, tá? Precisa aprender a controlar isso, tá? Por isso que vem falando, talvez, que esse trabalho em grupo, né? Faça alguma diferença aí na tua vida. Por isso a necessidade aqui da união com as outras pessoas. Isso é muito importante pra você, tá? É como se fosse meio que um teste. A gente vai aprender que tem pessoas que estão ali pra ajudar e tem pessoas que estão só pra encher o saco, né? Só pra encher linguiça. E talvez aprender a controlar aqui esses dois extremos, tá? Vamos ver o que mais. Ó, tem pessoas aí que ajudam muito uma única pessoa, tá? E assim, ajudam com o dinheiro. Às vezes você tira do teu, você tira da tua conta, né? Deixa de comprar alguma coisa que você queria comprar pra ajudar essa pessoa. Exu fala que é hora de parar, tá? É hora de pelo menos dar um tempo, tá? Talvez você tenha se comprometido. Então, você chega lá pra pessoa e fala assim, olha, fulano, eu não vou poder ajudar pelos próximos meses porque tenho determinada coisa pra fazer e não tenho dinheiro pra te ajudar, tá? Por quê? Porque tá criando uma dependência grande. Essa pessoa já conta aí sempre com o teu dinheiro e ela não faz nada pra melhorar, né? Ela não vai atrás do dela. Então, Exu fala que é hora, talvez, de falar pra essa pessoa, ó, assume as rédeas da sua vida. Aqui pode ser que você tenha um filho que você é demesada, né? E às vezes a pessoa já cresceu e tá tranquila ali pra ela, né? Tem sempre a graninha na mão. Então, é hora de ensinar essa pessoa a ter independência e ter autonomia. Vai ser muito bom pra essa pessoa, tá? É só ter um jeitinho de falar, é só ter um jeitinho de conversar. Lógico que inicialmente essa pessoa não vai gostar, né? Não vai cair muito bem aí pra ela, tá? E pode ser que você pense em desistir, mas não desista. Ensine essa pessoa a buscar aí, digamos assim, o próprio sustento. Isso vai ser primordial no desenvolvimento dela, certo? Exu também fala o seguinte aqui. Tem algumas pessoas assim, ó... Tem alguma coisa que você gosta muito de fazer, né? Ou você gosta muito, na verdade, nem propriamente de fazer. Mas algo que você gosta muito. Não sei, né? Aí você admira a pessoa que trabalha com essa determinada situação. Não sei, gente. Vou falar que você gosta muito de brigadeiro. Aí você olha e você fala assim, Ah, mas eu não sei fazer, né? É difícil dar o ponto. É difícil achar, sei lá, o leite condensado bom. E nunca tentou. Você nunca foi lá, tentou fazer um bom docinho. Exu fala pra você mais ou menos assim. Aqui vem como uma chicotada, tá? Para de arrumar desculpa e vai fazer. Vai fazer porque você vai se surpreender. Gente, eu dei o exemplo do brigadeiro, tá? Pode ser qualquer coisa que você olhe. Você admira o trabalho de uma pessoa. Tem pessoas que são meio viciadas até. Sei lá, você pode ver uma pessoa com um canal no YouTube. Você fala, nossa, que legal, né? Queria tanto ser assim. Às vezes você pode ser até melhor que essa pessoa. Então, invista. É um desejo que está guardado aí. Só que falta coragem. Falta confiar no seu taco. O Exu está falando. Confia no seu taco. Essa mensagem é pra poucas pessoas. Tá? Não é pra todo mundo. Certo? Vamos ver o que mais que Exu traz pra vocês. Gente, aqui no futuro eu estou vendo alguém tentando tirar dinheiro de vocês, viu? Não é pra agora, tá? Mas, sabe quando alguém vai cobrar alguma coisa que você não tem que pagar? Tem alguém tentando, tem alguém que vai chegar, vai tentar, sabe? Cobrar alguma coisa que não te diz respeito. Então, uma pessoa bem fria, uma pessoa bem difícil. Aqui é a nossa rainha de espadas bem negativa. Ela vai vir cobrar como forma de te punir. De algum jeito. Tá? Então, a queixo diz que vocês não têm nada a ver com isso. Às vezes a pessoa fez uma conta, pagou, e agora ela acha que você tem que contribuir com isso. Certo? Não tem que contribuir, tá? Na verdade, assim, tem um ciclo aqui pra muitas pessoas que já acabou com essa rainha de espadas aqui. Esse ser do abismo, tá? Então, se fosse vocês, vocês sabem que é essa pessoa que cobre o que não tem que cobrar. Né? Esse ciclo aqui já acabou. Muita gente sofreu muito com essa pessoa na convivência ou na mão dela, tá? Aqui, sim, pode ser uma pessoa que tenha feito algo que foi pra vocês no passado. Mas é uma pessoa que não dá ponto sem nó. É uma pessoa que quando você, talvez, resolve seguir tua própria vida, vai falar que você é ingrato. Que você é ingrata. Deixa ela pra lá, tá? Se ela vier com essa cobrança, fala, aciona a justiça, minha filha, porque eu não tenho nada a ver com isso. É pura vingança, tá? É pura maldade, tá? E não bate boca, não. Não abre margem pra isso. Certo? Bom, aqui tem uma viagem que o Exu fala pra vocês colocarem em... Adiamento nesse momento. Tá? Não é o momento de vocês se ausentarem por um tempo maior. Aqui eu tenho muita sensação... Sabe aquelas pessoas que, às vezes, guardam dinheiro, querem fazer um intercâmbio, querem viajar dois, três meses aí? É... Exu fala pra esperar um pouquinho, tá? Aqui também ele traz alguma espécie de cura. Cura traz vocês um pouco mais equilibrados, traz um pouco mais de tranquilidade, estabilidade na vida de vocês. Tá? Equilíbrio, um pouquinho mais de calma. Eu acho que, principalmente, quem tem aquelas explosões, né, de agressividade, é muito combativo, vocês vão aprender a contornar tudo isso. Certo? Olha, deixa eu falar pra vocês que tudo está dentro dos conformes. Tá? Continue fazendo o que você se propôs a fazer, o que você quer fazer. Quem está nessa história, né, a ideia aqui, o exemplo que eu dei do brigadeiro, né, de ai, eu acho legal, mas nunca tentou. Ele vem forçando novamente, tá? E aqui está forçando mesmo, está empurrando vocês. Façam. Simplesmente façam, tá? Tem outra coisa. Tem pessoas aqui que trabalham por conta e que estão pensando aí, ultimamente, em ampliar, né, o seu trabalho, tá? Então, vamos supor que você faz velas, né, velas bonitas, velas artesanais. Você tem um público legal, você domina o que você faz. E, recentemente, veio a ideia assim, ah, eu vou trabalhar também nessa linha de essência, sei lá, eu vou trabalhar com sabonete, tá? Ah, Exu fala pra vocês, faça, tá? Pra você ampliar o teu negócio aí, incluir, né, produtos aí, ou até serviços, claro, tá? Dentro do que você já trabalha, tá? É hora de ampliar mesmo. Lógico, vai aos poucos, vai testando a aceitação do público, mas ele fala que esse é o caminho. Principalmente quem empreende, certo? Essa ampliação aqui é bem, é bem importante. Só vão com um pouquinho de calma, tá? Então, Exu fala pra vocês, está tudo seguindo como tem que seguir, tá? Gente, façam banhos aí, principalmente quem tá muito estressado, façam os banhos de rosa branca, tá? Pode fazer a rosa branca com o alecrim da cabeça. Pode fazer a rosa branca com o manjericão, só a rosa branca, tá? Três pétalas de três rosas. Ai, não consigo, é muito cara a rosa na minha região, usa uma, tá? Mas faça, ai, não posso comprar rosa. Faz banho de boldo, gente, também ajuda bastante, tá? Sempre da cabeça. Faz e vai aí, dá uma relaxada, tá? Não esqueçam, façam as mesas radiônicas aqui do canal também, que elas ajudam bastante, certo? Então, assim, é isso, tá? Exu fecha falando pra vocês, limpem o passado e olhem pro futuro, né? Coloca uma pedra, encerra, já deu. Você já vem com a carta ali da estrela, que é um renascimento. Então, assim, parece que é um ultimato, sabe? Pensa no recomeço, né? Pensa nessa luz bonita que a estrela traz pra vocês. Certo, pessoal? Então é isso. Essa foi nossa mensagem de hoje, nosso recado de Exu. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês e passar as informações aqui da melhor forma possível. Muita gratidão a todos vocês que ficaram comigo até agora. Fiquem com Deus e a gente se encontra em uma próxima leitura. Tchau, tchau!